Música Percorreremos centenas de milhas náuticas e milhares de quilômetros aéreos e terrestres para ficar diante de um majestoso paredão de gelo que se encontra aí há mais de 30 mil anos. É um momento único e que não se pode repetir. Mais de 15 quilômetros de gelo que vão desembocando lentamente no mar. Embora isso ocorra há séculos, nenhum dia é igual ao outro. Este é o Glaciar San Rafael nos campos de gelo norte. Este é o objetivo do Escórpios 2. Cruzeiros Escórpios Glaciares da Patagônia convida todos vocês a conhecer sua rota Xônus aos campos de gelo norte. Vivamos juntos esta grande aventura. Serão cinco noites, dias de travessia pelos mágicos canais do sul, atravessando o arquipélago de Xiloé e Xônus, chegando a um lugar cuja beleza natural supera todos os limites de pureza e é reserva mundial da biosfera da Unesco, o Parque Nacional San Rafael. Puerto Monte, no extremo sul do continente americano, uma cidade localizada a mil quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile. Este é o âmago do lugar e sua história está ligada profundamente ao mar. Além disso, esta cidade se encontra rodeada por uma paisagem natural impensável, onde é possível descobrir os mais espetaculares bosques nativos, vulcões, rios, animais e árvores milenares. Este é o ponto de partida para a nossa travessia. Mas antes podemos conhecer um pouco do artesanato tradicional e a fascinante história desta cidade, tão distante que sempre viveu conectada com a natureza. O céu azul e o vento nos convidam a navegar. As tranquilas águas do Canal de Tenglo dão as boas-vindas aos passageiros do Escórpio 2, que são acolhidos por todos os membros da tripulação. Começam a descobrir imediatamente que, em cada canto da embarcação, nota-se preocupação pelo conforto de nossos hóspedes. Nosso espírito de camaradagem está presente em cada detalhe. Durante as primeiras horas de navegação, se percebe a grande emoção que se sente ao partir para uma aventura como esta. Atrás, ainda vemos o porto distanciando-se. A paisagem nos deixa em silêncio por uns instantes. Cada dia desta rota será intenso e surpreendente. Sabemos que nos preparamos para viver algo importante. O Escórpio 2 é uma embarcação moderna, desenhada e construída para esse tipo de travessias, que transporta 130 passageiros em suas 55 cabines, todas com banheiro privativo e com um desenho interior aconchegante, por suas madeiras nativas. Os salões impressionantes, as coberturas e refeitórios são características que destacam nossa filosofia, na qual contrasta o conforto e a tranquilidade interior com a força do fascinante cenário natural do exterior. A Rota Xonos cruza duas regiões da parte sul do território chileno, a região de Los Lagos e a região de Aysen, abrangendo 800 milhas de navegação em seis dias de aventura. A noite ao mar e o ambiente do navio nos levam a uma boa conversa a partir de uma boa mesa. Aqui a viagem oferece o melhor da gastronomia regional, acompanhado pelo sabor de nosso vinho. Um selo do Escórpios é a hospitalidade, traço típico dos habitantes do sul do Chile. Domingo. Enquanto o navio se move através de um labirinto de ilhas, nós nos preparamos para viver o primeiro encontro com a magia. Desembarcaremos em Puerto Aguirre. Nós os convidamos a descobrir esta aprazível vila de pescadores, onde a vida se move ao ritmo do vento, das marés e das lendas. Aqui as crianças conquistam a simpatia dos visitantes, oferecendo-lhes um tour pelo lugar. É uma boa ideia subir pela rua principal da vila e chegar até um incrível mirante, onde podemos ter uma vista geral da geografia do arquipélago e da vegetação das ilhas. No meio das ilhas e canais, nossa proa se dirige em busca de novas paisagens e de um lugar que superará tudo o que foi imaginado por alguém. Amanhece em silêncio. O Escórpios 2 navega pelas águas do rio Têmpanos. Vamos rumo ao Parque Nacional San Rafael. Navegamos lentamente entre os blocos de gelo para finalmente ancorar diante do Glaciar San Rafael. E aqui estamos. Este é o Glaciar de Campos de Gelo Norte, que, entre os que chegam ao mar, é o que está mais perto da linha do Equador, fator que o torna uma importantíssima reserva de água para toda a humanidade. Água. Esse elemento vital do qual nós também estamos constituídos e é sinônimo de vida. Talvez seja esta a conexão mágica do ser humano com este lugar. Nós nos preparamos para esta aventura abordando o Quebra-Gelo Hércules, um meio de transporte acondicionado especialmente para esta ocasião, oferecendo, ao mesmo tempo, a máxima segurança aos passageiros. Mas o assombro não tem limites quando deparamos a incrível gama de cores que os gelos apresentam. Azuis, esverdeados, azul turquesa. O tamanho dos blocos de gelo, suas formas irregulares, caprichosas, é realmente impressionante. Vemos a emoção nos rostos de nossos passageiros. Esta geleira é, sem dúvida, um dos lugares mais belos do mundo. Um dos momentos mais tradicionais e esperados de nossas travessias é o famoso brinde 12-30. 12 pelos 12 anos do uísque e 30 pelos 30 mil anos do gelo. Um mágico dia termina. Com emoção, deixamos atrás este gélido lugar, pensando no calorzinho das águas das termas de Quitralco. O amanhecer de um novo dia nos surpreende no fior de Quitralco. Quitralco é uma palavra Mapudungum, idioma originário dos Maputi, que significa águas de fogo. Desembarcamos neste lugar para admirar a impressionante natureza. A maior parte da vegetação, dos animais, é endêmica desta região. Aqui podemos observar o Chukau, com seu canto tão reconhecido. Os lobos marinhos e uma imensa quantidade de flores, cogumelos e a famosa nauca, tão típica da região, cujas folhas são usadas na preparação do curanto, um prato típico. Seu bosque, sempre úmido e chuvoso, é inofensivo. É toda uma experiência embrenhar-se nele. Depois da caminhada, teremos um almoço maravilhoso no fogão tradicional. O almoço serve para planejar o que virá e os destinos são vários. Desde uma fascinante excursão pelas águas interiores do fiorde ou um relaxamento nas águas termais, mais austrais da Patagônia. Estas águas provenientes do vulcão Hudson, que está perto do lugar, constituem a melhor forma de relaxar para qualquer aventureiro. O navio Scorpius II continua sua rota através do canal Moraleda, rumo ao Golfo Corpovado, a caminho da ilha Tiloé. Neste ponto, é possível que a natureza nos dê uma surpresa maravilhosa. O avistamento de baleias azuis ou alfaguaras. A tarde seguimos navegando pelos canais de Tiloé até chegar a Castro, a capital da ilha. Esta cidade foi fundada em 1567 e é a segunda mais antiga do país. Herdeira de uma rica história que fala por um lado de aventureiros que chegaram em busca de novas oportunidades e, por outro lado, dos povos originários. Desta mescla nasce a essência do Tilhote, suas histórias mágicas e as lendas que rodeiam este lugar. Tudo isso se vê refletido em sua arquitetura e em sua cultura, tão excepcional como fascinante. Destacamos sua bela igreja de madeira, o artesanato, roupas de lã com seus desenhos coloridos típicos. Além das características palafitas, casas construídas às margens das águas sobre estacas fixadas no fundo do mar, ficando descobertas durante a maré baixa. A viagem continua navegando através da ilha Lemui e do Golfo de Ancout. Nós nos preparamos para viver a última noite, o imperdível jantar de gala do capitão. Esta noite, comemoramos o sucesso de uma travessia sempre surpreendente. Hoje, a gastronomia só pode ser de excelência e o melhor de nossos vinhos acompanha estes delicados sabores austrais. A tripulação e os passageiros vivem em uma festa de camaradagem, onde o mais aplaudido é o brinde do capitão. Um momento ideal para refletir. Pensemos por um instante em como deve ter sido a vida dos primeiros habitantes deste lugar, o destino de Los Tionos, um povo nômade cuja vida era percorrer estes canais em busca de mariscos e animais para caçar. Sentimos que o coração desta cidade sempre esteve aqui. Com emoção nos lembramos de cada momento vivido. É um momento muito especial, onde os laços de amizade tornam-se mais profundos. Vivemos uma aventura que, sem dúvida, mudará nossas vidas e queremos compartilhá-la. As emoções foram muitas, tudo foi muito intenso. Mas já podemos esclarecer uma coisa muito importante. Depois de ver este lugar, de senti-lo, sabemos o importante que é preservá-lo, mantê-lo limpo e puro para as futuras gerações. Aqui está o passado e o futuro deste planeta, nossa casa. esta é a filosofia de Escórpios. Cruzeiros Escórpios, glaciares na Patagônia. e o futuro E o futuro